Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o sangue No dia 11 de dezembro de 1910, no chalé da rua Teodoro da Silva, número 130, Vila Isabel, barra de classe média do Rio de Janeiro, nasceu o primeiro filho do casal Manuel e Dona Marta. Foi um parto prolongado e difícil. Se não forçassem o nascimento do bebê, mãe e filho poderiam vir a morrer. Assim nasceu Noel de Medeiros Rosa, marcado pelo fórcefos que lhe fraturou e afundou o maxilar inferior, provocando também paralisia parcial no lado direito do rosto. Mas o importante era a saúde do menino, tanto que aos 10 meses venceu o concurso de robustez infantil promovido pela Nestlé. O Noel Rosa nasceu, viveu e morreu em Vila Isabel, ali na Teodoro da Silva, onde hoje fica um edifício ali, ao lado de um posto. Posso fazer propaganda? Um posto é esse. Ele morou ali, viveu ali, morreu também ali. Noel teve um parto difícil, a vida dele já foi difícil desde o começo. O seu parto, a fórceps, fez com que o seu queixo ficasse deformado, o que lhe valeu algumas críticas e sátiras de alguns dos seus adversários do samba. O avô era médico e a avó tocava piano. O pai era guarda-livros e a mãe, além de professora, tocava bandolim. E foi quem ensinou o Noel a tocar. Hélio, seu irmão, iria se formar em medicina. E Noel, seria artista ou doutor? Ele se mostra um rebelde como estudante. Ele estuda num colégio beneditino, o ginásio de São Bento, um colégio religioso, tradicionalista, na época altamente moralista, que encarava as questões políticas e sociais do mundo, sempre de um ponto de vista religioso e radical. Noel Rosa jamais se enquadrou nessa filosofia do ginásio de São Bento. Ele era um aluno mais levado, mais rebelde, mais contrário àquela religiosidade, embora fosse respeitoso em relação àquele universo em que ele vivia. Ele foi filho de uma professora, de Vila Isabel, onde os três principais personagens dessa comunidade, que o bairro tinha quase uma cara de uma pequena cidade, todos se conhecendo, todos os vizinhos fazendo parte do que se chamava aqui de uma grande família. Pois bem, três personagens eram fundamentais na estrutura social desse bairro, ou dessa pequena cidade. O padre, evidentemente, que era o homem da igreja, o médico, o doutor, no caso aqui do Vila Isabel, o doutor Heleno Brandão, que era um médico que cuidava de todo mundo, inclusive ajudou no parto do Noel Rosa, e a professora, no caso a mãe do Noel Rosa. Então ele foi criado num ambiente de ensino, de estudo, de leitura, e num ótimo colégio que o Ginásio São Bento já era naquela ocasião. Mas com rebeldia, ele resiste um pouco a se enquadrar nesse meio social. Por exemplo, ele começa a estudar medicina, entra na faculdade de medicina, para atender uma tradição de família, que vinha do avô, do tio, etc. Mas, na verdade, ele cursa menos do que um semestre na faculdade de medicina, e abandona tudo, como ele disse para um amigo dele, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu, como médico, jamais seria um Miguel Cotto. Talvez, como compositor, eu possa ser o Miguel Cotto do samba. Então ele, conscientemente, com toda essa formação que ele tinha, de uma estrutura familiar bem centrada, de uma professora, o tio dele era médico, o pai dele trabalhava, trabalhou por algum tempo na prefeitura, ele prefere a noite, a madrugada, a boemia. Em regular nos estudos, cursou o Ginásio no Colégio São Bento, onde se sentia mais importante quando sentava-se para tocar, e todos os meninos paravam para ouvi-lo. Com o tempo, adotou um instrumento que seu pai tocava, o violão. O defeito no seu rosto se acentuava à medida que crescia. Foi operado aos 6 e aos 12 anos, mas a ortopedia da época não conseguiu nada. Noel ficaria marcado por toda a vida. Ganhou o apelido de queixinho, o que nunca se tornou um trauma, pelo contrário, acabou se tornando um adulto irônico e debochado. Além do problema no queixo, tinha uma voz fanhosa e de tipo franzino, o que também não o impediu de cantar e ser o sambista de sucesso que foi. Eu ia fazer um show com o Benedito Lacerda, conjunto, e todo mundo queria conhecer Noel. Chegava numa cidade, o show rolando, fulano ia cantar, ciclano ia cantar. Quando Noel entrava era um susto, o auditório em silêncio por causa da figura dele. Cinco minutos depois, no segundo samba, ele já era o sucesso mais aplaudido. Quem faz as pastorinhas? Quem faz o último desejo? Para me livrar do mal, o gago apaixonado? Com que roupa? Que tamanho ele deixa de espaço dentro da gente? Rosa teve, inicialmente, ao começo da sua carreira, como integrante do bando dos Tangarais. O bando dos Tangarais, em relação a essa questão social, era tão importante, primeiro porque foi um bando juntando aquela turma da classe média de Vila Isabel. Como todos eles, não que não poderiam mostrar as suas faces, o Braguinha, especialmente os demais bandos do Tangará, tinham pseudônimos de aves. Braguinha era o João de Barro, aquele pássaro que faz a sua casinha. O Noel Rosa, contudo, não aceitou o nome de pássaro para que ele pudesse participar do bando dos Tangarais. Ele assumiu a sua própria identidade. Prova, de um lado, de rebeldia. De outro, de apreço de Noel à música popular, sem qualquer temor. Foi para a faculdade de medicina em 1930 para a alegria do pai. Mas a única coisa que isso lhe rendeu foi o samba, coração. E ainda assim com erros anatômicos. O Rio perdeu o médico e o Brasil ganhou um dos maiores sambistas de todos os tempos. Em 1929, juntamente com o Almirante Braguinha, colega de Vila Isabel, formam um conjunto que foi muito importante para Noel, o bando dos Tangarais. Neste mesmo ano, em 1929, ele começa a compor músicas como Minha Viola e Festa no Céu. Ele tocava isso na música. Então as músicas dele são a crônica daquela época. Se você quiser entender o Brasil dos anos 20, 30, 40, escuta Noel Rosa que você vai entender. É aula de história. Magre e debilitada desde muito cedo, Dona Marta vivia preocupada com o filho, pedindo-lhe para que não demorasse na rua e que voltasse cedo para a casa. Sabendo certa vez que Noel iria a uma festa em um sábado, escondeu todas as suas roupas. Quando seus amigos chegaram para apanhá-lo, Noel grita de seu quarto. Com que roupa? No mesmo instante, a inspiração para seu primeiro grande sucesso, gravado para o Carnaval de 1931, onde vendeu 15 mil discos. Pro samba que você me convidou, com que roupa, com que roupa, eu vou. Genial! Tirava até de briga os motivos de inspiração. Wilson Batista, outro grande sambista da época, havia composto um samba chamado Lenço no Pescoço, um ódio à malandragem, muito comum nos sambas da época. Noel, que nunca perdia a chance de brincar com um bom tema, escreveu em resposta Rapaz Folgado. Wilson, irritado, compôs O Mocinho da Vila, criticando o compositor e o seu bairro. Noel respondeu novamente com a fantástica Feitiço da Vila. A Vila Isabel é um grupo de samba, apesar de ser uma pessoa muito ligada com a classe média, não ligada diretamente ao morro, às favelas. O Wallace falou ainda pouco aqui, ele nem foi fundador da Vila, nada disso, mas muito ligado ao grupo de samba e à noite. Se analisa as letras de Noel, ele faz sempre referência à noite, e o amanhecer para ele era ruim, sempre. Ou seja, quando o dia chegava, era a hora, quando o sol chegava, o dia chegava, era a hora dele ir embora. Ou seja, as letras dele, quase todas fazem essa referência. Ele faz referência a essa boemia, à noite do Rio de Janeiro. E ao samba, o marmo já. A briga já era um sucesso, todo mundo acompanhando. O Wilson retorna com conversa fiada. Foi a deixa para Noel compor um de seus mais famosos e cantados sambas, Palpite Infeliz. Ele que não sabe o que diz Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é um pediço diferente Que tira samba, mas não quer tirar patente Eu já chamei você pra ver Você não viu o que é o que é o que é É você que não sabe o que diz Wilson Batista, ao invés de reconhecer a derrota Fez o triste papel de compor Frankenstein da vila Sobre o defeito físico de Noel Noel não respondeu Wilson insistiu compondo Terra do Cego Noel encerra a polêmica usando a mesma melodia de Wilson nessa última música Compondo Deixa de ser convencido Também porque o Rio de Janeiro dessa época era altamente sedutor para um jovem de 20 anos Como ele era quando começou a compor Tinha a noite, as madrugadas A Lapa era chamada de Montmartre Brasileiro Quer dizer, ela tinha um aspecto boêmio Que não era tão, vamos dizer assim, bandalho como se tornou nos tempos posteriores Os cabareis eram altamente bem frequentados Os clubes noturnos tinham orquestras, tinham pianistas, tinham dançarinos E eram frequentados por Portinari, Vila Lobos, Manuel Bandeira, Di Cavalcante Toda intelectualidade brasileira, os homens de teatro frequentavam a Lapa Era um lugar boêmico que seduziu Noel desde os primeiros tempos Em 1933, casou-se com Lindaura, mas continuou com sua vida noturna E como era de se esperar, a vida íntima do casal acabou em seus sambas Em suas músicas, falava de seu bairro, seus amores, seus desafetos, suas piadas Mas o verdadeiro amor de Noel não era Lindaura, com quem se casara E sim Ceci, a dona do cabaré Noel além de Ceci e Lindaura já tiveram outros namores, que também resultaram em samba Noel era um típico boêmico que bebia, fumava e se alimentava mal Que o fez contrair tuberculose e ter uma lesão nos dois pulmões com apenas 25 anos Tentou se curar com o clima frio e seco de Belo Horizonte Mas em 1935, como estava muito mal, voltou Morreu tísico, ou seja, tuberculoso Chegou a viajar para Minas Gerais em busca de melhores áreas Mas a sua vida boêmia não lhe permitiu uma vida muito longa Morreu em sua casa, morreu junto da mãe e da esposa Ele conservava só no mesmo teto Ele casou e levou a esposa para morar no mesmo lugar Foi praticamente feita no último aniversário dele Ele foi à busca de Ceci ao encontro dela, no cabaré Falou com o porteiro Dá para você chamar a Ceci? Parece que ele já sabia que Ceci estava com outro namorado, figura ilustre E o porteiro foi lá, ela desceu meio sem graça É seu aniversário, eu não esqueci, mas eu não sabia que você ia aparecer Não, eu vim te convidar para a gente fazer uma ceia na Taberna da Glória Tá bom, ele foi para lá, quando ela chegou meia noite Estava a Noel cheia de garrafa de cerveja Sozinha, pensativo Ela sentou, conversas irônicas, mal resolvidas Respostas mais ou menos prontas E ela colocou a mão sobre a testa de Noel Você está com febre, tomando cerveja gelada? Ele muito gracioso Por isso não seja, garçom Uma cerveja quente E tomaram todas as cervejas quentes Foram para o hotel Ele não deitou ao lado dela Está no livro do João Máximo, muito bem colocado E ele sentou Ficou sentado, passou a noite ali Ao amanhecer ele falou para ela Hoje eu tenho uma certeza De que? De que tudo acabou E foi aí que ele fez o último desejo De volta ao Rio de Janeiro Retomou a vida antiga O médico a divertiu Se não continuasse com o tratamento Teria apenas dois anos de vida Para Noel seria o suficiente Preferia dois anos bem vividos Do que sobreviver sem cigarro, bebidas, mulheres e samba O prazo do doutor Graça Mello se escoava Noel sofria, sem queixas Para que incomodar os outros? Melhor fazer um samba Eu sei sofrer No dia 4 de maio de 1937 Em sua casa em Vila Isabel Noel dizia para Hélio Irmão que velava sua cabeceira Estou me sentindo mal Quero virar para o outro lado Ao virar Sua mão tamborilou alguns momentos Sobre a mesinha de cabeceira Depois Batidas foram esmurecendo E seu coração também Estava morto Aos 26 anos Noel Rosa Poeta da Vila A renovação musical Poética, linguística e temática Iniciada a partir de sua obra Serve de divisor de águas na história de nossa música popular Hoje, quase 70 anos depois de sua morte É lícito dividir a MPB em dois momentos bem distintos Antes de Noel Rosa e depois de Noel O que é legal da pesquisa que vocês estão fazendo sobre Noel E é uma coisa que a gente percebe Dessa renovação O público de MPB Inclusive das próprias músicas de Noel Rosa Vem se renovando de sempre Quando você acha assim Vai ter uma hora que Ninguém vai conhecer mais obras de Noel Ninguém vai cantar Noel Mas esse público vai se renovando Na medida em que as pessoas vão tendo contato com essas músicas Vendo as metas A obra de Noel acaba se tornando eterna Como muitos outros compositores da MPB Então eu acho que isso é importante O trabalho de vocês é importante Rescatar, na verdade Noel Conhecido como Poeta da Vila Como quase todos vocês moram em Vila Isabela Então esse conhecimento é importante Muita gente já conheceu Noel, já ouviu falar Mas nunca tinha escutado as músicas de Noel Quer dizer, toda a história que vocês estão pesquisando Inclusive das músicas Muitas têm referência ao dia a dia de Vila Isabela Como de Três Apipos Que vocês estão pesquisando Quer dizer, então é fantástico isso Por esse resgate Esse resgate E um pouco a eternização da obra de Noel Rosa No fim, está para sempre Bom, na minha opinião Assim, modéstica opinião Eu acho que o Noel Rosa Ele representa O encontro Do samba feito Pela classe média A classe média culta Formada Com a classe mais pobre Os negros que ficam dos gols E faziam samba O Noel Rosa faz parte de um grupo De jovens Que vai começar a se aproximar Dessas classes mais populares Principalmente Quando ele vai frequentar a Lapa A Lapa Malandra Dos anos 20 e anos 30 E aí o Noel Rosa Ele se aproxima desse grupo E vai começar a compor A sua obra Muito ligada A essa tradição também Daí Eu acho que a aproximação Dessa juventude Que estava começando a produzir Principalmente Do Noel Rosa E de alguns parceiros dele Vai ser assim Uma coisa muito importante Daí a mudança dele Para a música popular Só que assim Além disso Ele tem uma obra Que foi muito grandiosa Para tão pouco tempo O Noel Rosa Ele acabou se tornando Um clássico Sendo muito jovem Até em função da morte dele O Noel Rosa é um cara Que realmente Produziu uma obra bacana Para tão pouco tempo de vida Talvez se ele ficasse mais velho E produzisse uma obra Continuasse fazendo uma obra tão boa Mas isso a gente não pode dizer O Noel Rosa é um cara genial Tá bom? Falar de Noel Rosa É sempre uma alegria Falar de Noel Rosa Principalmente para aqueles Que moram Em Vida Isabel Aqueles que são Em Vida Isabel É sempre algo Muito gostoso O Noel Rosa Foi um dos grandes gênios Que a gente pode considerar Não só da música popular brasileira Mas também da literatura Ele é um inovador Ele tem uma característica De criação muito forte É um dos mais criativos Compositores De toda a nossa música E particularmente Eu considero um gênio Morreu muito cedo Morreu bem novo Mas deixou aí Praticamente 300 músicas Todas elas com muita qualidade Com muita criatividade Muita sátira Muita reflexão Muita crítica Então o Noel É na verdade Um grande Uma grande personagem Da nossa música Da nossa literatura Faz com que a gente Fique feliz E ruminoso Pelo bairro Queridos de Vila Isabel Obrigada Noel Você é coisa nossa Muito nossa O Brasil nunca vai esquecer O seu maior compositor popular O nosso querido E eterno Poeta da Vila Seu garçom Faça o favor De me trazer de pressa Uma boa média Que não seja arrequentada Um pão bem quente Com manteiga aberta Um guardanapo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado E eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu fregueiro do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um timbreiro, um veló Sobe um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra explantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas Um isqueiro, um cinzeiro Seu garçom Faça o favor De me trazer de pressa Uma boa média Que não seja arrequentada Um pão bem quente Com manteiga aberta Um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado E eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu fregueiro do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344333 E ordene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva Aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu com o bichê Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa No cabelo de agrícola Que eu deixei o meu garçom Por favor De me trazer de pressa Uma boa média Que não seja arrequentada Um pão bem quente Com manteiga aberta Seu garçom me empreste um guardanapo Um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita Com muito cuidado Eu não estou disposto A ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu fregueiro do lado Qual foi o resultado do futebol 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 Obrigado.